Voltamos, olha aí, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de vento e para de sofrer, pírolas e mescados, mais de 80 anos de experiência no mercado e no tratamento das hemorroídas. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eu deixei com o senador Carlos Verna uma pergunta. E a Semig, deve ou não ser privatizada? Bem, eu vou ser muito direto nesse assunto, deve ser privatizada. Pelo seguinte, a energia elétrica hoje já virou uma espécie de commodity. Quando foram criadas essas estatais, Eletrobras, Furnas, Semig, lá no final dos anos 50, Juscelino Kubitschek é quem criou, porque o Brasil não tinha eletricidade. E não tinha condições de fazer a iniciativa privada, não tinha. Nós tínhamos uma iniciativa privada em Belo Horizonte que a nossa cidade industrial foi perdida de Belo Horizonte para a contagem, porque não tinha energia elétrica em Belo Horizonte para tocar. E aí criaram-se as empresas, elas já atenderam a função delas. A energia elétrica hoje cobre 99% do Estado, algumas regiões muito remotas. Mas aí começou a surgir um problema, o gigantismo estatal. Hoje a gente tem as usinas solares, por exemplo, que é a solução, é a energia fotovoltaica, é a saída. E está com o problema de chegar na Semig, é isso? Exatamente. Nós temos pedidos na Semig que levam um, dois anos e eles não ligam a geração das usinas na distribuição. A empresa estatal criou agora uma empresa para ela e tenta manter o mercado. Então eu digo para as pessoas claramente que a privatização pode até reduzir o valor da conta da forma como for administrado. Mas é uma tendência no mundo a venda da Semig e das empresas de energia elétrica. Já a Copasa, aqui a gente precisa fazer um questionamento. Nós só temos 30% do esgoto em Minas recolhido e tratado. Nós temos municípios muito pobres onde as pessoas hoje não têm nem água direito, o norte principalmente. O poço artesiano. O poço artesiano e água não tratada corretamente. Nós temos 240 municípios em Minas com risco hídrico, sabia? E a Copasa tem um outro problema porque ela trabalha com concessões. Se vieram nos ontem resolver tirar a concessão da Copasa, acabou. Nós até vamos votar agora no Congresso um novo plano na questão do saneamento básico para que as prefeituras possam se juntar e criar empresas, criar consórcios para administrar, para dar chance a elas e a gente ampliar a questão do tratamento de esgoto. Patrícia, perguntas? Está bombando, gente. Nosso WhatsApp bombando aqui. A Jaqueline, que é lá de Venda Nova, um grande abraço. Está falando, Viana, que ela é sua fã. Obrigado. Viana, não nos decepciona. Acredito muito no seu potencial. É o recado da Jaqueline falando que você é Viana com um N só. Está brincando aqui, viu? Tem também aqui a participação do Grimaldo. Ele está falando assim, Viana, e com relação à posse e ao porte de armas, qual que é a sua opinião? Eu não sou contra que a pessoa tenha uma arma. Eu já tive arma, já tive porte. Sou destro em tiro. Preciso até refazer, porque eu tive um problema no olho direito. Hoje eu preciso aprender a atirar com o lado esquerdo. Agora, eu defendo e tenho uma proposta minha no Senado, que é o seguinte. A pessoa pode ter uma arma, não é problema nenhum. Mas o homicídio com arma de fogo tem que ser tratado como hediondo. Você quer um direito? Está tudo bem. Mas a consequência... Ela é prevista. Ela tem que ser prevista em lei. A pessoa tirar uma arma em público, por exemplo, a gente tem que aumentar a pena para isso. A pessoa perdeu o porte, a pessoa tem que pagar. Se ela tirar em público, ela também tem que ter uma consequência maior. Agora, uma coisa interessante, né? Parece que deu uma segurada muito nesses ladrões que entravam em fazendas, sítios, etc. Deu uma parada. Uma segurada, né? Deu uma segurada nisso aí. Agora, a questão do porte nas fazendas, né? Hoje, a pessoa pode ter uma arma e em toda fazenda ou sítio ele poder usar sem problema. Porque antigamente, a gente que era presa, saía com uma arma de fora da casa no sítio e a polícia lá e prendia. Hoje, não. Hoje, o porte permite, a posse, né? Permite, inclusive, que você tenha ela em toda a região da sua área. Na última sexta-feira, nós estivemos aqui em Belo Horizonte, no bairro Belvedere, um médico que atirou, logo acertou a cabeça do bandido, né? A filha dele saindo para trabalhar. O grande problema, ninguém é a favor da violência, mas o grande problema é que você ficava sem arma e o bandido armado. E vamos falar também aqui, vamos colocar, a Minas tem uma polícia muito boa. Uma polícia militar é muito boa, né? Uma polícia muito boa de serviço. Preparada. Temos uma polícia civil que, mesmo sem equipamentos, tem prestado um grande trabalho. E outra coisa, vocês vão raciocinar. Quanto mais se prende, menos crime se tem. Essa história de que prender não resolve, isso é uma conversa que bandido é vítima. Bandido não é vítima de nada. Quanto mais se prende, menos crimes acontecem. Porque tem o resultado, né? As cadeias estão lotadas. Estão lotadas porque não tinha ninguém rezando na hora que foi preso. É. Isso aí. Agora, mais perguntas. Tem perguntas aqui. A Soraya, que é de Brumadinho. Alô, manda um abraço para o Viana. Está dado o abraço, viu, Viana? Obrigado. Ela quer saber sobre a CPI de Brumadinho. A CPI foi um desafio grande. Nós saímos com três projetos de lei que estão em andamento, muito importantes. Antes, por exemplo, só a pessoa jurídica era responsabilizada pelo desastre. Agora, nós estamos trazendo o CPF dos diretores para que eles também possam assumir os crimes ambientais. Nós criamos uma política de segurança de barragem que está enfrentando muita resistência, que a minha proposta é acabar com todas as barragens de rejeito de mineração e indústria nos próximos 10 anos. Mas o lobby lá é um negócio impressionante. A força desse pessoal da mineração e tudo contra, de toda maneira, estamos discutindo. Aliás, é uma coisa interessante, né? Veja quanto a Vale do Rio Doce está gastando com a tragédia de Brumadinho. Talvez se fizesse um paredão como se faz um paredão para a represa de água. Está fazendo como o Barão de Cocais. Os Barão de Cocais estão fazendo um paredão gigante. Faz um paredão, faz um paredão, acabou. Não, gasta muito menos. O terceiro ponto, que é mais polêmico ainda, é que hoje, SEFEM, que é a contribuição, que nem imposto é, é 3,5% do minério. É muito pouco. Eu estou propondo que quanto mais rica for a jazida, a empresa pague até 40% do lucro líquido. Eles estão arrepiados comigo. Mas é uma proposta. Até porque os municípios também estão... Do lucro líquido, né? Porque esse 3,5% era do lucro... É, do bruto. Do bruto. Só que aí, se você aumenta, você prejudica o minerador que tem um minério mais pobre. O areeiro, por exemplo, o cascalheiro, ele também é minerador. O de pedra ornamental. Se você fala, vamos aumentar para 40%, você mata o negócio. Então, o certo é... O Amapá tem minério riquíssimo. O Mato Grosso tem um minério que chega a 70% de riqueza. Então, a tonelada lá, para se produzir, é muito mais em conta do que aqui. Então, lá eles têm que pagar mais. Mas essa discussão, a gente está trabalhando lá em Brasília. Mais pergunta aí. Tem aqui, da Graziele, ela que é do Eldorado, que está mandando um abraço. Todo mundo é seu fã aí, viu, Viana? Aliás, eu quero registrar aqui, né, Viana? Que o Viana é nosso colega lá da Itatiaia, que foi nosso colega lá, tinha o programa. E você revolucionou a eleição em Minas Gerais, né, Viana? Porque o Viana não teve apoio assim, não. Não, foi zero. Não foi? É impressão minha ou foi? Você foi traído aí, não foi? No meio do caminho? Primeiro, eu agradeço a Deus pela vitória e ao povo. As pessoas confiaram em mim e eu estou devolvendo isso com muita responsabilidade, com muito afinco por Minas Gerais. Segundo, a política tradicional não gosta de mim, porque eu furei fila. Primeira maior dificuldade foi achar um partido. E aqui eu preciso dizer, o prefeito Alexandre Calil foi o único que abriu a porta e que trabalhou e me apoiou até o final da hora da eleição. Sou muito grato ao Calil nisso e sou companheiro dele na caminhada. Já os outros partidos, todos eles, tinham seus interesses, né? E eu fui traído de uma maneira tão vil que até meu tempo de televisão, que eram 30 segundos, que de acordo, caiu para 7 segundos. Mas olha, a palavra de Deus diz que agindo Deus, quem impedirá? Então, minha querida, agindo... Você vivenciou isso. Então hoje, graças a Deus, eu estou na política limpo. E vou sair limpo dela o tempo que Deus achar que deve. Então, lá em Brasília, hoje eu falo, a política tradicional me olha com muita desconfiança, porque eles sabem... Depois da posse, eu já visitei quase 70 cidades, 65. Eu chego na cidade, vou cumprimentar todo mundo. Eu cumprimento os pastores, os padres, eu cumprimento o sindicato rural. Eu transito em todos os lugares. E a minha palavra sempre é uma palavra de esperança e de responsabilidade. Olha, está difícil, está tendo essa crise toda. A gente liga a televisão, às vezes só tem notícias de o filho do presidente falou isso, porque o presidente falou o quê? Vamos preocupar com a caneta azul do presidente. Caneta azul. O que ela vai assinar para Minas Gerais? Caneta azul, azul caneta. Vamos preocupar com isso. Eu estou preocupado. Ele fala assim, presidente, o que o senhor vai assinar para Minas Gerais? Metrô. Tem 30 anos que nós temos um metrô lá que não funciona direito. Ele mandou... Resolve, resolve aí. Aí o ministro Tarcísio, quinta-feira passada, nós decidimos o calendário do metrô de Belo Horizonte. Aliás, Viana, eu vou fazer aqui, antes de você entrar nesse assunto do metrô, vou te fazer um desafio aqui. Pois não. E que eu tenho a impressão que o desafio também é de toda a equipe aqui, nossa aqui. Topa fazer o programa de amanhã? Vamos gravar esse programa com Viana, assim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque são assuntos que nós não podemos deixar para depois. Claro, perfeitamente. Vamos segurar o Viana aqui, gente. Até sexta-feira, viu? Programa até sexta com Viana. É isso aí. Mas pode falar mais de alguém que está ligando aí? Tem aqui a Maria da Glória. As pessoas que não foram atendidas hoje vão ser naturalmente atendidas amanhã. Tá bom, tá bom. Tem aqui a Maria da Glória, lá de Juiz de Fora. Um grande abraço. Está mandando foto sua aqui. Que bom. E está querendo saber sobre o pacto federativo. Boa pergunta e longa. Pacto federativo é como a gente distribui o dinheiro arrecadado em todo o país. Então, o Fernando Henrique Cardoso começou a concentrar em Brasília. O Lula tornou isso mais apertado ainda. E depois da Dilma também não tivemos mudança nenhuma. Hoje, 60% de todo o dinheiro do Brasil fica com o governo federal, 30% com os estados e 10% com os municípios. Só 10%. Tá errado. Aí o que aconteceu? Nós agora com o Paulo Guedes, fomos lá e falamos, ministro, nós temos que ajudar os municípios. Os estados estão endividados. Como é que nós vamos fazer? A gente tem que mudar a arrecadação e a distribuição. Aí ele foi muito inteligente e falou assim, tá bom, senador. Nós vamos redistribuir o dinheiro. Mas e a dívida? Fica com quem? Aí ninguém quer dívida. Ninguém quer. Então, o que nós fizemos? Um grande acordo de dinheiro novo. O Brasil vai fazer agora, dia 6, o maior leilão na história brasileira do petróleo nos campos do pré-sal. Desse dinheiro, nós estamos falando aí em 100 bilhões de reais, 30 bilhões é da Petrobras, que é da empresa pela prospecção, pelo trabalho. 70 bilhões vem para distribuir, União, estados e municípios. Desses 70, 21 bilhões, vem 11 para os estados e 11 para os municípios. E aqui, eu falo com muita alegria, Minas Gerais voltou ao cenário nacional, porque lá no passado, nós perdemos, os estados produtores ganharam mais do que nós. E na discussão, tinha governador do Nordeste, do Norte, e eu estava lá como o único senador de Minas na discussão. E aqui eu vou colocar isso com muita clareza. Eu coloquei o seguinte, assim, senhores, vou fazer uma pergunta. Minas Gerais exporta minério desde 1943. Nós nunca pedimos um tostão a mais para ninguém, nós dividimos a riqueza por todo mundo por igual. O país inteiro. Agora, por que o petróleo, que é a riqueza atual, nós temos que perder? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos discutir isso, vamos continuar essa discussão amanhã. Lembrando que a Metropax espera o seu telefonema, 0800-726-0140. Voltaremos amanhã conviando aqui conosco. É isso aí, gente. Até amanhã, viu? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho